Rafael, campeão do memorial Valzinho de xadrez aqui de Bauru, evento realizado aqui no Bauru Tênis Clube. Fala um pouquinho aqui pra gente, há quanto tempo você joga xadrez e o que te levou a praticar esse jogo? Eu jogo dois dias, o que eu me incentivo a isso foi a eu melhorar minhas notas e também eu pratico aí com xadrez lá na escola. É a escola ângulo que você estuda? Na minha escola eu estou no quinto ano, o Eric ele dá aula pra gente, daí eu também faço xadrez também aqui no Tênis, todas as terça-feiras e lá tem bastante gente boa, como um dos meus amigos e o Jair, então... Futuramente aí você pretende disputar novos campeonatos, o que você pensa nisso? Eu futuramente, quando eu crescer eu quero fazer uma escola de xadrez, incentivar o mundo a jogar e participar de tantos campeonatos. Como que é ir ver ele hoje com esse troféu tão importante? É, eu estou bem orgulhosa porque o xadrez trouxe bastante coisa pra ele, ajudou muito na escola e ele assim, se tornou uma outra pessoa com o xadrez. E agora aqui no Tênis, com o Dodô, isso se intensificou e agora ele campeão aqui do Valzinho, né, e ele tá sempre querendo aprimorar e ele quer ser um grande campeão, um mestre do xadrez. Eu acho muito bacana isso. Pra quem você dedica esse título aí, conquistado hoje? Eu dedico a dois professores, tanto o Eric, tanto com o Dodô, que eles me ajudaram, e dedico também a todo mundo que me incentivou a jogar a bolsa. Obrigado. Obrigado.